É nesse quarto escuro aqui que a Rosângela, a nossa mais querida garota adotada pela população de Araguari, vive nessa condição que a gente tá mostrando aqui, com essas câmeras aqui. Aqui é uma cama da dona Rosa Maria, ali tá o guarda-roupa, e existe uma janela, é o acesso que ela tem ali, é a luz do dia. Só isso, né dona Rosa Maria? Só isso, mais nada. Ela não pode sair a porta pra lá, né? Não, pode, senão ela foge, né? A gente tá vindo aqui sempre, sempre, sempre mostrando o caso da Rosângela, a cidade já conhece o caso, a região já conhece o caso. Me fala uma coisa aqui agora, antes da gente dar a boa notícia. Alguém da prefeitura, alguém do CAPS esteve aqui? Esteve, só que não... Vem, só tiro o nome dela, um caderno meu, pronto. Viu uma mulher aqui, mas ela veio mais aqui só, foi só pra mim amolar. Diz que a minha casa tava chuja, que o meu armário tava chuja, nessa poeira aqui, como é que é a casa? Ela veio aqui e fala pra senhora com a casa, a senhora tá precisando se levar. É, então eu vim falar, da minha vez, ele falou, foi de casa. Quem foi que falou isso pra senhora? Eu não sei o nome da mulher. Tem hora que a gente acha que o pessoal tá fazendo piada com a gente. Pois é. Qual uma coisa, ficha pra ela ser atendida no CAPS, pra trocar o medicamento, alguém veio aqui? Não veio, não. Ninguém veio? Não. Dona Rosa, me conta uma coisa, a Rosana fica desse jeito aí, 24 horas por dia? É, 24 horas por dia, é. Não pode ir lá de fora, né? Não, se afora, afora. Quando o Jesus tava aqui, meu neto, eu não apunho ela pra fora, porque eu segurava ela, né? Agora ela tá aqui. Quando a gente chega aqui, a Rosana pede um chinelo. O que ela gosta de chinelo? Pra arrebentar. Te dá 10 chinelos pra ela por dia, 10... Arrebenta tudo. Essa moça que tá no seu vídeo aí, a Rosângela, ela toma o mesmo medicamento, desde quando ela sofreu um acidente, uma queda, ela tinha 2 anos de idade. Já faz 19 anos, já fazem 19 anos que ela toma o mesmo medicamento. Ela não tem um acompanhamento médico. Essa é a realidade da dona Rosa, que também é doente, né dona Rosa? Sou. Não pode sair, porque tem que ficar com a filha aqui, né? É. E olha lá pra câmera da TV Vitoriosa, atenção telespectadores, não tivemos ainda iniciação do poder público, mas a nossa população já resolveu um grande problema pra gente.